O que tem de melhor no Brasil? O país que todos deverão conhecer. Essa eu consigo responder. O que tem de melhor no Brasil? Os brasileiros. Eu já ouvi tanto isso que ficou como se fosse música dos meus ouvidos, né? O que tem de melhor no Brasil são os brasileiros. Vamos ver o canal da Inihabito. Não sei se lê mesmo assim. Inscreva no canal, ative a sua indicação e não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Bora lá ver o vídeo da cunhada, né? E antes da gente começar o vídeo, eu vou deixar minha pergunta. O que é que tem de melhor no Brasil? Isso é para os brasileiros, claro. O que tem de melhor no Brasil? Eu já digo que são os brasileiros. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Olha, pessoal, hoje eu estou muito, muito, muito feliz. Olha, acordei muito feliz, eu não? Eu acho que é porque finalmente o pessoal da saúde, né? Depois da saúde, eles vieram para cá hoje. E eu sabia que eles vinham hoje. Então, eu sei da importância de cuidar da saúde. De tanto que eu já comecei a fazer ali a academia também. Então... Caralho! Cunhada! Caraças, pá! Dá lição de moral? Fala aí, mano. Cara, também eu comecei a academia, entendeu? Eu já estou com a tibia sem ir lá. Só estou gastando dinheiro na toa. Então, eles vieram mais cedo e a gente já cadastrou, já podemos agendar aí com o médico e cuidarmos da nossa saúde. Nossa! Mas não é disso que eu vim falar aqui nesse vídeo. Na verdade, eu resolvi começar esse vídeo para agradecer. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, mas quero agradecer também, em segundo lugar, ao povo brasileiro. Muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui. Eu quero dizer que, olha, se eu estou tão feliz assim, emocionada, nada disso teria acontecido sem o vosso apoio, sem o vosso... Vem para cá! Então, quero responder também uma das perguntas que eu recebo muito do pessoal lá do meu país, alguns amigos, algumas pessoas que sabem que estou aqui, que estamos aqui e querem saber. Tem curiosidade. Por quê? Porque nós lá em Moçambique, pessoal, a verdade, eu acho que não só em Moçambique, muitos outros países têm muita, muita vontade, têm um sonho de conhecer aqui. A gente consome muita coisa do Brasil, então estar aqui é a realização de um sonho. E, para falar a verdade, para mim, ainda nem me caiu a ficha de eu estar aqui. Mas eu estou muito, muito agradecida, meu coração está cheio de gratidão agora ao povo brasileiro. Obrigada mesmo. E, respondendo a pergunta, qual pergunta? A pergunta é, o que tem de melhor no Brasil? Nossa! Que pergunta! Algumas de suas perguntas são diferentes. Então, o que você está achando mais bom no Brasil e tal? Mas eu vou responder de forma geral aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo também para responder essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que eu parei e quando me fizeram assim, eu parei e disse... Calma aí. Desde que a gente está aqui, eu já conheci supermercados, já conheci feira, já conheci shopping, já conheci parques, praças, jandeiro das gigantes. Estou falando de coisas incríveis, coisas que eu nunca pensei em fazer, está vendo? Tipo, não que não houvesse shopping em Moçambique, mas tipo, o tamanho de shopping que tem aqui. De certeza que não existe. E tantos que existem. As coisas maravilhosas que tem aqui, que são academias, tem academias livres, tem academias em todos os bairros, praticamente. Essa é uma característica que eu gostaria que aqui na minha banã também tivesse, né? Academia em todos os bairros. Parece que aqui o povo não consegue... Ah, não, estamos ocupados em procurar comida. Cara, assim... Cara, 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 cara... Agora entendendo bem, hein? É mais decadente do que eu pensava. Digo, todos os estados de Jaci, bem próximos de Jaci de casa. O povo está preocupado em procurar comida, do que se preocupar com saúde. Sabe, tipo... É muita coisa muito deslumbrante que a gente está presenciando aqui. Mas eu acho que, pra falar a verdade, o Brasil é o que é por conta do povo brasileiro. Entendeu? Então eu acho que o que há de melhor aqui no Brasil é o povo brasileiro. Porque eu não vou falar só do engajamento, da aceitação, dos braços que se abriram, assim, para mim, em particular. Eu tenho certeza que boa parte dos youtubers já é conhecidos, assim, com um canal que já monetiza, por exemplo. Porque é um sonho, assim, todo mundo que começa um canal no YouTube, a primeira coisa que ela quer é o quê? É o canal de La Monetizze. Então, boa parte deles, o teu público, o seu público é brasileiro. Assim como o meu, assim como o do Pereira, assim como de vários youtubers de Moçambique, que com certeza vocês conhecem e acompanham. Então, é por isso que eu estou a dizer. A gente não tem o sonho, principalmente os youtubers de Moçambique, de vir para o Brasil porque é uma cidade linda. Porque é uma cidade maravilhosa, porque não só por isso, é pelo povo brasileiro. É uma forma também da gente, porque de lá a gente consegue sentir esse apoio todo, esse amor todo, esse acolhimento todo. A gente, com certeza, a gente quer, calma, deixa eu viver de perto, deixa eu sentir de perto, deixa eu ter essa energia de perto. Por isso mesmo que eu comecei esse vídeo com gratidão, para agradecer, porque nada disso teria acontecido sem vocês, sabe? É lindo o que ela está falando, basicamente o que eu disse no vídeo de ontem, sobre as cubanas, as cubanas, que conseguem buscar seus parentes, família, até cachorros lá na Cuba, para o Brasil. Tudo graças ao apoio que os brasileiros dão, né? Porque os brasileiros dão vaquinha, dão supertink, monetizam canais e as pessoas ganham um bocado de dinheiro, conseguem fazer as suas coisinhas. Dá para recomeçar, entendeu, parceiro? Então, respondendo aqui a pergunta, para falar a verdade, realmente eu acho que o melhor que há no Brasil é o povo brasileiro, porque nada disso teria, nada disso existiria, porque só ter lugares bonitos, ok, mas pessoas incríveis. Eu, de certeza, tenho aprendido todos os dias com o povo brasileiro a ser mais acolhedora, a ser mais amorosa, a demonstrar mais afeto, a ser mais trabalhadora, a confiar, a ter fé, porque eu acho que boa parte de muita coisa que a gente quer, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente tem que correr atrás. E, cercado de pessoas certas, não tem como dar errado, mano, não tem como. E tem de tudo, tem de tudo, com certeza, você pode dizer, ah, mas tem cantores incríveis, tem humoristas, tem vizinhos maravilhosos, tem gente muito legal, olha só, gente muito legal. Tudo virado a pessoa. Então, eu acho que está sendo uma experiência incrível estar aqui, por isso que eu não podia deixar de agradecer, porque é um privilégio poder estar aqui. Eu tenho muita gratidão no meu coração, quero um dia poder atribuir isso da melhor forma e dizer que eu tenho aprendido muito com vocês. Eu ainda espero aprender mais, porque a gente, graças a Deus, está conseguindo aqui tratar toda a documentação que é para poder ficar aqui. Por que é que eu estou a falar muito sobre gratidão? Porque mesmo estando aqui, eu venho acompanhando, acompanhando muita coisa sobre o que acontece no meu país. Quando eu saí de lá, já tinha muitos problemas, principalmente para as pessoas que trabalham com o YouTube, trabalham com a internet, que é o preço alto da internet. Então, imagina, eu estou num país onde a gente tem Wi-Fi, sabe? Eu nunca morei numa casa com Wi-Fi. E aqui eu encontro Wi-Fi no ônibus, eu encontro Wi-Fi no shopping, eu tenho Wi-Fi no condomínio. Então, é tipo, com certeza é um grande privilégio. E eu sei da dificuldade que os meus irmãos moçambicanos estão a enfrentar, têm enfrentado todos os dias e não param assim, não param de postar vídeo, trabalhando aqui para trazer conteúdos para vocês. Então, eu olhei as paredes e disse, calma gente, eu estou aqui, eu estou aqui, mano. Tem que ir na igreja, vai na igreja, sabe? Ora mesmo, agradeça a Deus, entendeu? Porque, de jeito que ela está falando, não dá para entender, é na real, porque, cara, existe um milhão de gente lá em Moçambique, mas ela saiu. Ela conseguiu ir para o Brasil. Vai para a igreja, cunhada. Vai agradecer, tem que agradecer a Deus, tem que louvar mesmo. Estou aqui para falar. Porque isso não deixa de ser sorte, isso não é sorte até, não deixa de ser bênção, entendeu? Isso não é sorte, é bênção. Claro, fruto de trabalhos e de ajuda brasileira, mas, bênção. Que incrível isso. Vocês não têm noção. Eu sei que muitos brasileiros falam, ah, não, mas o Brasil tem muito que melhorar e tal. Eu sempre ouço isso de vocês, mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Comparado com a realidade de onde eu saio, esse lugar é incrível, esse lugar é um sonho, esse lugar é maravilhoso. E eu estou falando a verdade. Hoje eu posso cuidar da minha saúde. Hoje eu posso frequentar a academia. Hoje eu posso agendar com um médico. Se tudo der certo, muito em breve eu vou poder ir para o dentista pela primeira vez na vida. Eu sei que muitos ficaram meio que, quando eu reagei ao último vídeo, falando que eu nunca fui para um dentista. Tipo, como assim? Como é possível? Cara, dentista aqui é caro. África, dentista aqui. Eu nunca fui para um dentista. Eu dou um jeito de cuidar de mim mesmo, entendeu? Eu sou meu próprio dentista. Não posso, mas sei até hoje. Tem que saber, vocês brasileiros que assistem muitos africanos, tem que se acostumar a ouvir isso, entendeu? Aqui não é uma parada louca como se as pessoas não quisessem ir. É muito caro. E para você encontrar também um consultor odontológico, já é difícil. O odontológico é mesmo que trata de dente, né? Já é difícil. Porque você vê que não há cliente, achando que não tem dinheiro para ir pagar. Quem disse que uma consulta custa 15 mil quantas? Cara, é muito comum. Só para te analisar é muito dinheiro. Tem pessoas que trabalham 30 dias para ganhar só esse valor. Então, aqui em Angola, por exemplo, dentista é para gente que tem grana, que tem muito dinheiro. Pois, mas... Agora, dentista do estado nem adianta. Dentista do estado só serve mesmo para arrancar teu dente, sem lembrar a tua gassivira. Te dá um paracetamol e você... É assim que acontece. Te arranca o dente, te dá um paracetamol. Reconstrução dentária é muito caro, muito caro. Gente, não, eu vejo agora a oportunidade de fazer isso. E a saúde aqui no Brasil é algo que, com certeza, é fora do normal, sabe? Tipo, de tão incrível que é. Então, eu tenho muito que agradecer por essa oportunidade. O que realmente tem me marcado pelo povo brasileiro. Então, é isso, pessoal. O vídeo foi respondido no princípio, sem eu saber que ela também iria responder desse jeito. Melhor do Brasil hoje, brasileiro. Entendeu? Sobre os aspectos que ela deu ali, sobre o agradecimento. Cara, é muito importante a gente ver que alguém agradece, consegue valorizar espontaneamente o bom, a coisa boa, a coisa maravilhosa que acontece na sua vida, entendeu? E isso mostra gratidão, mostra a responsabilidade, mostra a responsabilidade afetiva, entendeu? E é isso aí, meu parceiro. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembre de deixar aqui embaixo o seu like. E é isso aí. O link do canal do vídeo está na descrição. Nos vemos na próxima. Lezvidania.